Olá, boa noite. Tão longe e tão perto, hoje o panorama esclarece sobre a necessidade de tomar a vacina da febre amarela. Vamos explicar em que situações é importante se imunizar contra essa doença que não ocorre há mais de 10 anos no Rio Grande do Sul. Veja também o calendário de recuperação das aulas na rede pública do Estado. Quem aguarda o início do ano letivo já está de olho nos preços do material escolar e o programa que auxilia na compra de óculos pela população de baixa renda. Nada de praia, piscina ou grandes baladas com amigos. Para milhares de estudantes da rede pública estadual, ao invés das tradicionais férias de verão, a escola continua sendo a principal paisagem. Tudo isso porque é preciso completar o ano letivo afetado pela greve do Magistério Gaúcho. Janeiro, alunos em sala de aula. As férias foram canceladas ou se resumem aos fins de semana. A gente estaria na praia nesse período. E agora como é que está sendo? Agora a gente tem que ficar aqui e estudar bastante. Cansa daí, porque aí é muito trabalho para poder recuperar, por causa do calor também. A greve mais longa dos últimos 30 anos do Magistério Estadual teve pelo menos 94 dias de paralisação total ou parcial. Com isso, mais de 540 escolas de todo o Estado vão passar o verão recuperando aulas. Conforme a Secretaria Estadual de Educação, 357 escolas terão aulas no mês de janeiro. 137 em fevereiro e 52 seguem até março. É o caso do Julinho, a maior do Estado. A instituição não fez recesso de fim de ano e vai ter atividades aos sábados até março. Por causa disso, quase 30% dos alunos não estão frequentando as aulas. A gente tinha uns 30, hoje tem uns, sei lá, uns 16, a maioria que vem à aula. A turma diminuiu? Bastante. E o mesmo acontece com os professores. É difícil ter os seis períodos todos os dias. Sempre falta um professor? Sim. A previsão é de que o ano letivo de 2018 comece somente em abril. Mas a vice-diretora ainda espera o aval da Coordenadoria Regional da Educação. Não temos nada oficial ainda, porque nós precisamos primeiro que esse calendário de recuperações seja homologado pela primeira CRE. Nós estamos aguardando, não temos nada ainda definitivo, mas enquanto isso estamos recuperando as aulas. A Secretaria Estadual de Educação afirma que as escolas vão ter o calendário homologado até o final da semana. E que os alunos vão receber todas as aulas previstas em lei. A obrigação não só da Seduc, mas de todos os profissionais da educação é garantir aquilo que é direito do aluno, né? A integralização do ano letivo de 2017, cumprindo seus 200 dias letivos, as 800 horas para o ensino fundamental e as 1.000 horas para o ensino médio. Já para quem está de férias e aguarda o início do ano letivo, a preocupação é outra. É tempo da tradicional procura pelo material escolar. A dica para os pais é ficar atento à grande diferença de preços no comércio. A Lavínia vai começar no quinto ano. Para ajudar o pai, ela levou no celular a lista do material que vai precisar para os estudos. Falando que tem que comprar. Se bem que o Edgar já começou o processo de compra muito antes, pesquisando os preços dos itens necessários. Acaba as aulas e a gente já começa, né? Vamos ver quem a gente vai comprar. Então a gente vai procurando algumas coisas em alguns lugares que é mais acessível para a gente, né? Então a gente vai sempre balançando isso com eles também, para eles estarem por dentro do que está acontecendo. E tem mesmo grandes diferenças. Procurando pelo mais barato da loja, um apontador de plástico de um furo, por exemplo, pode custar 3 mil por cento mais caro de um lugar para o outro em Porto Alegre. É o que mostra a tabela de 30 itens pesquisados pelo Procon da capital em 14 livrarias. Um rolo de fita crepe similar pode custar entre 35 centavos e 7 reais e 99 centavos. Um caderno de caligrafia de 40 páginas entre 1 real e 60 centavos e 6 reais e 90 centavos. Tem a margem de lucro dos comerciantes, claro. Mas também tem a escolha dos produtos dentro da própria loja. A Josi tentou negociar com o filho, o Nicolas. Ele quer um apontador, quer mais dinheiro. Eu expliquei que um apontador dá para comprar 3 do outro. Então é entrar em acordo com a criança, mas é bem salgado as coisas. É a diferença só de marca, porque o produto quase é a mesma coisa, né? O caderno, a marca de um e a marca do outro. Mas o caderno, o que significa um caderno de marca? A capa. E o que vale é o conteúdo dentro do caderno que a criança bota, né? O PROCON alerta que as escolas não podem exigir a marca do produto. Também não podem cobrar que ele seja novo. Tanto que sobrou do ano anterior, como a reutilização estão valendo. Se o consumidor tiver material que possa ser utilizado de um ano para o outro, ele tem o direito de utilizar. Da mesma forma, os livros didáticos. Os pais podem apagar os livros e utilizar para um outro filho, ou até mesmo comprar esses livros usados em outros locais. Sobre a lista, vale reforçar que as escolas não podem pedir material de uso coletivo, como papel higiênico, giz ou caneta para o quadro branco. Por outro lado, podem dar um prazo para a entrega da lista. Se a escola insistir em fazer essa cobrança desses materiais, o consumidor pode procurar o PROCON. O PROCON vai notificar a escola e, se for o caso, autuá-la. Pois se no apontador foi difícil, na negociação com a escola, a Josi ganhou. Vai ter mais tempo para levar a lista completa. Começa o ano a IPVA, IPTU, tudo tem pra ganhar. Então a gente negocia com o colégio. Leva metade no início e o restante depois. 110 servidores das fundações estaduais em processo de extinção aderiram ao programa de demissão voluntária do governo. Além dos direitos legais, eles vão receber um salário para cada 4 anos trabalhados. Uma liminar da justiça que garante a estabilidade dos demais funcionários concursados ainda deve ser julgada no Supremo Tribunal Federal, mas não tem data marcada. Confira agora outras notícias do dia. O número de salvamentos no litoral gaúcho nesta temporada é o menor dos últimos 10 anos. Nos primeiros 30 dias da Operação Verão, os salva-vidas fizeram 236 resgates. É quase 64% a menos do que a média da última década para o período. Os dados foram divulgados hoje pelo Corpo de Bombeiros, que comemora ainda outra notícia boa. Não há registro de morte por afogamento este ano no litoral do Rio Grande do Sul. Cães e cavalos usados na segurança pública gaúcha agora podem ser adotados pelos policiais com quem trabalhavam. Foi apresentada hoje, no Palácio Piratini, a lei que regulamenta a adoção de animais após o fim das atividades na Brigada Militar. Eles costumavam ser leiloados. Ainda hoje, conheça o programa que facilita o acesso a óculos de leitura por pessoas de baixa renda. E depois do intervalo, procura por vacina da febre amarela provoca filas nos postos de saúde da capital. A gente mostra logo mais. O número de casos e mortes por febre amarela preocupa no país. É que os registros da doença aumentaram, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui no estado, a vacinação vinha sendo feita em alguns postos apenas por agendamento. Mas com o crescimento da demanda, a partir de hoje, esse esquema muda um pouco na capital. No posto de saúde Santa Cecília, dezenas de pessoas esperavam na fila da vacina. A novidade é que a partir de agora, a unidade vai fazer a vacinação contra a febre amarela sem agendamento. Até esta segunda, o limite para receber a imunização era de 20 pessoas por dia. Já no posto de saúde modelo, para desafogar a fila, o atendimento é feito por ordem de chegada até o horário de fechamento. Em média, o tempo de espera é de duas a três horas nos dois postos, em função da lentidão do sistema. Para receber a vacina, é preciso fazer o cadastro e atualizar a carteira vacinal. No Centro de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, existem aproximadamente 2 mil doses da vacina contra a febre amarela. Todos os postos da capital estão fazendo a imunização. Aqui como uma ampola dá 10 doses para otimizar o uso dessas vacinas, em alguns postos menores, se procurar agendar para se concentrar as pessoas e utilizar melhor aquela ampola. Para não abrir uma ampola, usar uma dose e botar fora o resto, para poder aproveitar melhor cada dose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, não há circulação do vírus da febre amarela no Rio Grande do Sul. Por isso, apenas quem vai viajar para as áreas onde há casos confirmados deve fazer a vacinação. Camila está voltando para a capital paulista e quando chegar, pretende tomar a vacina. Meio neurótica com essas coisas. Com zika, febre amarela, tudo assim que passa, eu já fico meio preocupada tentando ver as melhores maneiras de prevenção. Quem vai viajar para países onde é exigido o certificado de febre amarela, como Colômbia, Costa Rica e África do Sul, tem que tomar a vacina pelo menos 10 dias antes do embarque. É o caso deste casal, que vai para a Tailândia. Tem alguns países que, inclusive, nem deixam as pessoas entrar se não tem o certificado da vacina. Então, se tiver que passar por São Paulo, para o senhor estar tranquilo? É, eu acho que sim. A doença provoca dores no corpo, febre e quiterícia, o popular amarelão. A vacina já está incluída no calendário oficial de vacinação para os bebês, a partir de nove meses de idade e dura por toda a vida. E em função do crescimento da doença no sudeste do país, a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul estendeu a vacinação contra a febre amarela também para o litoral. Com isso, a cobertura atinge todo o território gaúcho. Desde a quarta-feira, o Estado orienta moradores do interior a procurarem os postos de saúde de sua cidade. A recomendação é a mesma para pessoas que residam no litoral gaúcho. Essa vacina pode ser feita com toda tranquilidade. Não precisa fazer amanhã, nem essa semana, pode fazer na próxima semana, pode fazer quando estiver no litoral. Não há nenhuma urgência nesta vacinação. O que nós pretendemos e o que seria melhor é que a população do litoral, que é residente no litoral, faça a vacina nos postos do litoral. Quem reside em Porto Alegre ou reside na região metropolitana, que faça a vacina nas unidades mais próximas da sua residência. Apesar da orientação, o secretário da Saúde lembra que o Estado não tem um único caso de febre amarela há 10 anos. A vacina, que é aplicada em dose única, demora 10 dias para fazer efeito. Depois desse período, a pessoa está protegida para o resto da vida. Sim, é preocupante, sim, estar imunizado com relação à febre amarela. Ouvi comentários aqui em relação a Rio de Janeiro e São Paulo estarem bem, está um surto da doença. A única contraindicação são para as gestantes. Quem quiser fazer a vacina deve apresentar um documento com foto, a carteira do SUS e a da vacinação. Além da aplicação, o uso de repelentes e a limpeza de recipientes com água, onde as larvas do mosquito podem se proliferar, são outras duas formas eficazes de se combater a doença. Outra situação que preocupa é o índice de proliferação do mosquito da dengue no Estado. Somente na região do Vale do Taquari, o número de municípios considerados infestados pelo Aedes aegypti cresceu de 5 para 11 do ano passado para cá. Na reportagem da TV Univates, veja como são identificadas as áreas infestadas e os cuidados que a população deve ter para amenizar o problema. De dezembro para cá, mais cinco municípios da região foram considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Até o final do ano passado eram seis, agora são 11. Situação que preocupa órgãos e secretarias de saúde. Para o pessoal saber se considera um município infestado, quando em alguma visita que se faz para coletar, enfim, larvas, tu acha a larva, aí tu vai abrir esse foco de visitação em torno de 200 metros em volta do foco principal, e aí nesses 200 metros tu analisa 100%. E se tu encontrar uma outra larva, que aí já no caso seriam duas larvas, o município já passa a ser considerado município infestado. O coordenador da 16ª explica que a população precisa tomar alguns cuidados para evitar que o mosquito se prolifere. Temos que nós fazer a nossa parte, tá? Para se situar numa tampinha de garrafa que a gente deixa jogado, ali já pode-se criar larvas. Então, assim, o que podemos fazer? Tapar a caixa d'água, o ralo do banheiro também é outra fonte, tá? Então, assim, se as pessoas puderem limpar, lavar. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda, o programa facilita a compra de óculos de leitura por pessoas de baixa renda. É daqui a pouco. Hora de conferir as informações do tempo, que segue com previsão de pancadas de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. A quarta-feira ainda começa com sol, mas a partir da tarde, áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão deixam o tempo instável em quase todo o estado. Devem ocorrer pancadas de chuva intercaladas com aberturas de sol. Tempo firme mesmo apenas no sul. Vamos ver agora como ficam as temperaturas. Em Ijuí, a máxima alcança a marca dos 30 graus. Em Porto Alegre, os termômetros variam dos 22 aos 31. E em Cachoeira do Sul, faz calor de 33 graus. E você já pensou em fazer os seus óculos com armação e lentes por apenas 60 reais? É isso que o programa Ótica Cidadã vem permitindo a assalariados, aposentados e pensionistas que têm rendimento de até 1.200 reais mensais. Dona Aidee está faceira com os novos óculos de grau. A pensionista está mais contente ainda com o preço que pagou. Lente e armação, tudo por 60 reais. O que a senhora achou, Dona Aidee? É maravilhoso, o preço está bom, está ótimo. Isso mesmo, 60 reais. Ela adquiriu os óculos com esse valor tão acessível por meio do programa Ótica Cidadã, destinado à população de baixa renda, criado pelo Instituto Ver e Viver. Em Porto Alegre, é realizado através da parceria entre as lojas Chili Beans e Exilor, fábrica de lentes francesa com filial no Brasil. O usuário vai ao oftalmologista, onde ele vai receber a receita dele, a prescrição médica, e ele vai procurar uma ótica parceira do programa Ótica Cidadã. O cliente vem até a ótica com a receita e aqui ele vai escolher a armação. Lançado no ano passado, o programa Ótica Cidadã atendia apenas pessoas cadastradas no Bolsa Família. Em 2018, ampliou o leque de beneficiados. Qualquer pessoa que tenha o salário até R$ 1.200,00 que possa comprovar isso, eles conseguem participar desse projeto do Bolsa Família, conseguindo fazer a armação e a lente juntas pelo valor de R$ 60,00. O projeto é realizado em todo o país. Mais informações no site www.óticacidadã.org.br. E agora o assunto é esporte, com as informações da Cristiane Matos, porque faltam menos de 24 horas para começar o gauchão. Ontem a gente falou, Cris, da preparação da dupla Grenal, mas e os times do interior? Como é que estão? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite aos nossos queridos telespectadores. Como a gente prometeu, hoje vamos falar dos outros 10 times que vão disputar o gauchão 2018. Além de Grêmio Inter, ainda temos outros dois clubes aqui de Porto Alegre, um da região metropolitana, dois do sul do estado, três da Serra, um do noroeste e um do vale do Rio Pardo. Em Porto Alegre, o Cruzeirinho e o São José foram os times que fizeram a final da Copa Paulo Santana e, curiosamente, também vão jogar um contra o outro nesta primeira rodada. Os dois times trocaram alguns nomes, mas seguem com os mesmos treinadores. O Cruzeiro, com o Benhur Pereira, e o São José, com o China Balbino. Ambos os times passaram de fase no gauchão passado, mas caíram nas quartas de final. Já na região metropolitana, temos o atual campeão, Novo Hamburgo. O Anilado trouxe de volta o treinador Beto Campos, mas do time que venceu o gauchão de 2017, metade foi reformulado. Segue na equipe o zagueiro Júlio Santos, o lateral Assis, os meias Preto e Juninho Silva e o atacante Branquinho. Será que o Noia vai conseguir ir tão longe quanto foi no ano passado? Vamos ver, né? Já pelo sul do estado, o Brasil de Pelotas manteve parte do seu elenco, que disputou a Série B de 2017 e também o treinador Klemmer. Os destaques ficam com o goleiro Marcelo Pitol, os meias Alisson Farias e David Sacone e o volante Itaqui. Já no Vovô São Paulo, a novidade é Clayton, ex-jogador do Inter, que assumiu a Casa Mata, além de jogadores conhecidos como Anderson Pico e Marcelo Labarte. No ano passado, nenhuma das equipes da região sul passou de fase e o Brasil quase caiu. Agora pela Serra, claro, a gente tem a dupla Caju. O Caxias segue com Luiz Carlos Vinc na Casa Mata, mas o elenco sofreu reformulação e que os Grenazes esperam é chegar tão longe quanto em 2017, quando caíram na semifinal para o Inter. Já o Juventude tem a volta de Antônio Carlos Zago, o treinador que colocou a equipe na final do Gauchão 2016. O Ju teve uma campanha bastante razoável na Série B deste ano, chegando a liderar o torneio em suas primeiras rodadas. Vamos ver agora como vai se sair no estadual. E também tem o Veranópolis, clube que desde a sua fundação, em 1992, nunca despencou para a segundona. Julinho Camargo é novamente o técnico da equipe que traz nomes bem conhecidos que passaram pela dupla como Tales Cunha e Felipe Mattione. Lembram dele? Aquele lateral do Grêmio? Pois é, vai jogar o Gauchão pelo Veranópolis. E para encerrar, os dois clubes que subiram da segunda divisão. O São Luís de Juí, velho conhecido desse estadual, que estava fora da elite desde 2014, e o Avenida, que não figurava na principal competição do Estado desde 2012, e agora volta como atual campeão da divisão de acesso. Sobre o Periquito, como é conhecido o time de Santa Cruz do Sul, a Unis, que é nossa parceira do Vale do Rio Pardo, fez uma matéria bem legal. Vamos conferir? Basta chegar no estádio dos Eucaliptos para perceber que há algo diferente por aqui. Num primeiro momento, o torcedor vai perceber algumas reformas, que foram feitas logo no acesso. Dentro, as modificações são nos vestiários dos árbitros, dos visitantes, nos banheiros e até nas cabines de imprensa. Mas há uma outra grande mudança que o clube pretende fazer em 2018. O Avenida volta a disputar a elite do Campeonato Gaúcho após dois anos na divisão de acesso. Então você pode se perguntar que o principal objetivo do clube é manter-se na primeira divisão. É aí que está a grande mudança para 2018. E uma mudança bem ambiciosa. O projeto da Avenida é ir além das fronteiras estaduais e entrar num cenário nacional, seja através de uma Série D, seja através de uma Copa do Brasil, já a partir desse ano. A ideia, em primeiro lugar, é fazer um bom gauchão e, no mínimo, permanecer. E para cumprir o objetivo, o clube manteve a base do time que teve sucesso no ano passado. Entre eles, o goleiro Rodrigo. Da região dos Vales, é o único time na Série A, né? Aqui de Santa Cruz também. E a gente vê que o ânimo em volta do esporte Clube Avenida é bem maior. O pessoal tem um projeto de chegar a uma Série D do brasileiro, jogar uma Copinha, jogar o ano inteiro para trazer o torcedor ao estádio, para o torcedor ser avenidense, né? Não ser aquele torcedor que torce para o Inter, para o Grêmio e ter o Avenida como segunda opção. Não para ele ser o Avenida mesmo, como a primeira opção. E ter o Grêmio e o Inter como a segunda, né? Porque vai torcer para o time da sua cidade, né? O técnico, o Fabiano Daitz, também permaneceu na temporada passada. Com o planejamento traçado, ele projeta momentos diferentes para o Avenida este ano. Tem se mostrado um ponto fundamental tu ter uma equipe forte dentro da tua casa. E para isso também é importante o apoio do torcedor, né? O fator local, ele tem sido decisivo nas nossas competições. Mas eu acredito que a gente pode, sim, fazer da nossa casa um diferencial para a nossa campanha também. No Gauchão de 2015, o Avenida conquistou a primeira vitória apenas na quarta rodada. Com tantas mudanças no clube, quem sabe começar com uma vitória logo na largada da competição deste ano seja o primeiro passo para tornar tantos objetivos realidade. Missão cumprida, Dalva. Apresentamos aí os outros times do Gauchão, fora a dupla Grenal. E amanhã a gente vai falar sobre o time do Grêmio, que enfrenta o São Luís, os demais jogos da noite de estreia do Gauchão e também a partida do Internacional, que é na quinta-feira. Uma boa noite a você e boa noite aos nossos telespectadores. Tá certo, então, Cris. Combinado, até amanhã. Até amanhã. E assim a gente encerra o panorama de hoje. Amanhã tem mais às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri